Para os estudantes que desejam se preparar para o Enem e outros vestibulares, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas oferece um cursinho pré-vestibular de forma presencial e gratuito. As aulas são ministradas por universitários e os estudantes têm acesso aos principais conteúdos que caem no vestibular. E a nossa equipe de reportagem foi até a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul acompanhar uma dessas aulas. Se preparar para o Enem ou para o vestibular não é tarefa fácil. Exige concentração, foco, disciplina, força de vontade e, principalmente, muito estudo. A Emily Nascimento sabe bem como é essa realidade. Ela pretende cursar Medicina e está se preparando para as provas do final do ano por meio das aulas oferecidas pelo cursinho ADAPT, que é oferecido em Três Lagoas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A estudante começou a frequentar as aulas no mês de março e conta que está sendo uma experiência divertida, mesmo com a rotina intensa de estudos. Para ela, é importante um cursinho preparatório mais acessível para vestibular. É importante para quem já quer fazer faculdade, universidade, que vai prestar o Enem que nem eu, porque eu quero fazer Medicina no que vem. Então, eu estou bem nervosa para prestar o Enem. E aqui já está meio preparando a gente para isso, falando para a gente o que a gente tem que estudar para o Enem, em vez de a gente ter que meio que adivinhar as matérias que vai cair, entendeu? Então, é importante ter isso acessível para que mais pessoas que queiram fazer Enem ou fazer a prova da UF mesmo, possa vir estudar e se preparar. O cursinho pré-vestibular é uma iniciativa que surgiu no curso de Medicina da UFMS em 2018, com o apoio da Diocese de Três Lagoas e do Salesiano Dom Bosco. É o único que se mantém na UFMS no campus do interior. Atualmente, 400 alunos estão matriculados e frequentam as aulas. O cursinho oferecido pela UFMS de Três Lagoas conta com 40 universitários voluntários que atuam como professores, corrigindo redações, dando aulas e também oferecendo suporte para os alunos tirarem dúvidas. A Ana Laura Alves é um exemplo de alunos da UFMS que dão aulas no cursinho. A universitária está no último ano do curso de Direito e dá aulas de Filosofia para os estudantes que estão se preparando para os vestibulares. Ela explica como o material didático é elaborado e como as aulas são aplicadas. O cursinho é assim, a gente tem os próprios alunos da UFMS, eles dão essas aulas, então a gente prepara as aulas, prepara o material e a gente oferece isso para os alunos. Sejam para os alunos que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram, enfim, aqueles alunos que desejam ingressar numa universidade. Então, essas aulas que são preparadas pelos próprios alunos da UFMS ajudam na preparação desses alunos que querem ingressar numa universidade. As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 5h30 da tarde, às 9h10 da noite. E aos sábados, das 8h às 11h30 da manhã, no Campus 1, na Avenida Capitão Olinto Mancim. A cada duas semanas, um aulão é realizado e ocorre aos sábados, entre as 8h da manhã e 5h30 da tarde. Nesse caso, as aulas são aplicadas no Campus 2 da UFMS, na Avenida Ranulfo Marques Leão. Então, na verdade, ele é para todas as pessoas que desejam ingressar numa universidade. Então, todas aquelas pessoas que vão prestar vestibular, elas têm acesso ao cursinho. A gente faz uma inscrição, tem uma taxa inicial que o aluno paga para começar a fazer o cursinho, mas depois disso ele não paga mais nada, mas aí ele comparece às aulas e ele tem acesso a tudo que é trabalhado aqui no cursinho. Os estudantes que desejam se preparar para o Enem ou vestibulares ainda em 2023 têm a chance de fazerem parte do cursinho ADAPT. As inscrições para o segundo semestre começam no dia 20 de julho e podem ser feitas pelo e-mail kl.virginia.ufms.br. O cursinho não tem mensalidade, mas é necessário pagar uma taxa única de inscrição no valor de R$ 120, até o dia 3 de setembro. As aulas começam no mês de agosto.